Música Durante essa segunda-feira aconteceu o primeiro encontro de risoterapia da Universidade Regional do Cariri, Campus Iguatu. Uma iniciativa do curso de enfermagem que surgiu como resultado das ações do primeiro projeto de extensão da unidade, o Artistas do Cuidar. O público-alvo do encontro eram estudantes dos cursos da URCA, no entanto, jovens de outras instituições de ensino e profissionais da saúde se fizeram presente. Na programação, atividades lúdicas que despertavam a importância do riso como terapia, objetivo principal das temáticas abordadas. O evento teve como abertura a apresentação do Circo dos Artistas. Logo em seguida, uma palestra com o psicopedagogo Railacier Nunes, da cidade do Crato, no Cariri. Nós vamos fazer um diagnóstico de alguns tipos de estudante. Eu não vou dizer de aluno, porque eu não sou mais aluno, mas estudante é de CPM. O estudante tem aquele estudante que ele só anda assim... Ele só anda na linha, que já foi traçada. Eu quero refletir sobre os estudantes que fazem isso, ou seja, aquela mesilice, que quando tem uma aula diferente, o professor leva um violão, diz, eu vou para casa, pego meu caderno e vou embora para uma palestra, porque não é interessante. Tudo isso, se assinei, é o estudante prêmio, que não aceita o novo. Ao final do evento, foram realizadas apresentações dos demais projetos de extensão dos alunos da urca e sorteio de brindes. O projeto Artistas do Cuidar tem sua metodologia semelhante ao projeto Doutores da Alegria, onde um grupo de pessoas se veste de palhaços, pintam o rosto e desenvolvem brincadeiras em hospitais e unidades de saúde para pacientes de diversas faixas etárias e condições de saúde. A ação retratada, inclusive, no filme Patty Adams, O Amor é Contagioso, que foi abordado e discutido durante o evento.